E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e é o seguinte time, no último vídeo nós completamos mais uma missãozinha aqui da tecnologia, da ala tecnológica. Tô aqui com o Alan, fala aí cara. Fala galera, beleza. Isso aí, com o Monta. Fala galera. É então, a gente vai aqui fazer o... É o troco né moço, Monta tá aí também time, vamos que vamos, a gente tem que falar aqui com o Paul Rhodes, então vamos nessa time. Fez um bom trabalho com aquelas paradas, quase me deu uma esperança outra vez. Isso sim seria um milagre. Eu disse quase, agente Lau. As coisas que encontra lá fora que me mantém ocupado. Acho que eu não sou paranoico afinal de contas, apenas certo. Tipo, vocês tem aqui os agentes mais espertos, mais habilidosos e armados do mundo e ainda assim, alguma coisa dá sempre errado. Bom, eles não vão vencer. Não importa o que você ache. Acho que não tô do seu lado, agente. Acho que sou só um cínico que não liga pra nada. Sou um maldito patriota, por isso essa merda me aborrece. Sabe por que a democracia funciona? É um equilíbrio. Não temos só direitos, temos responsabilidades também. As pessoas não percebem o quanto essa porra toda é valiosa. Servir no júri, votar... Como podem tomar tudo de você se você não fizer a sua parte? Nada na vida é de graça. É, esse país foi feito de um jeito que ninguém pode tomar o controle pra si. Equilíbrio de poderes. E aí um cretino decide criar a divisa. Isso separa tudo. Todo poder, nenhuma responsabilidade. É o contrário de tudo que esse país defende. É claro que não funcionou. E agora o que é que nos sobra? Boas intenções. E nós? Todos nós? Eu tenho muito mais do que apenas boas intenções. Nós vamos vencer. E vamos vencer do jeito certo. Tomara que seja verdade, agente. Tomara. Mas não sei o que torna vocês diferentes do resto. Só espero, pelo nosso bem, que vocês sejam. Tô louco, até hoje. Até hoje a feia tá feia. Um olho a menos, vai rapaz. Galera, eu tô saindo já. Eu já tô saindo também. Eu tô te seguindo no mapa já aqui. Beleza. Momento calma, calmaria. Isso. Momento é proibido correr nos corredores. Exatamente. Voltamos pra era cologial. Colegial. Cologial, velho. Pra ser colégio, colégio, cologial. Tá, e agora? Vamos pro... Viagem rápida. Agora nós vamos... Ah, tem os... Ah, sim. Esconderijozinho ali do lado. É a barraca do Manson, né? E aí depois a gente vai pro... Pro centro de eventos. Exatamente. Aonde que é? Aonde que é? Lá direito. Um pouquinho embaixo do lado da zona vermelha aí. Nossa, o Monta já tá lá, mano. Já tô indo. Ah, tá. Achei, achei. Vocês tô indo. Tá, beleza. Partiu. Partiu. Galera, chegamos aqui, velho. Chegamos, moço. 12 metros. E, mano, galera, eu comprei uma arma. Mas eu achei que era de assalto, mas não é. Tipo, uma sniperzinha. Eu vou tentar... Vamos ver de sniper como é que eu vou ser aqui e tal. Se eu ver as H demais, eu troco no próximo episódio. Vamos lá, moço. Ah, mas a mira da sniper é boa nesse jogo. Sim. Não precisa usar o scope, tá ligado? Ih, rapaz. Eita, nóis. Vamos começar assim já, velho. Vamos lá, moço. Opa. Estão mantendo três soldados meus lá. Se puder libertar esse dano e detonar tudo, ficaria grato. É, cara, causa muito dano. É qual? A de gás que tu colocou? Não, ah, tô falando da sniper. Ah, tá. Sim, causa muito. Ó, tem um cara aqui, ó. Ô, louco, tem uma granada aqui do lado. Ai, ai, ai. Caraca, atrás, atrás, atrás. Atrás, gente. Atrás? Tem um atrás, calma aí. Deixa eu pegar ele. Agora que eu vi que eu tava com a arma secundária. Ei. Gente. Uma forcinha aqui. Eu tô tentando pegar o cara que tava atrás de vocês. Boa, valeu. E aí, cara? Tudo susto? Pronto, vamos lá, moço. Libertou. Obrigado. Achei que tinha chegado a minha hora. Ainda tem outros lá dentro. Pode deixar com nós e tal. Vamos lá, moço. Vou meter o pé. Vocês entram, hein? Metei a bica. Vai, moço. Ei, bicão. Foi, foi, foi. Nossa. Cuidado. Mentira, não tem nada. Nossa. Tá parecendo o hall do Outlast aqui, cara. Ixi. Foi o que? Foi o Coringa que fez isso aqui, tá ligado? É, tipo isso. É, aqui em cima. Pode ir, Alá. Depois qualquer coisa nós vai. Ah, tá. Aham. É. Tem uma porta trancada aqui. Ih, tem que subir tudo, velho. Tem. Tem subir tudo. Essas portas trancadas tem item muito bom, cara. Se... Se achar alguma aí. Ó, tem um monte de cara aqui. Tem, tem mesmo. Chega aí, vai. Calma aí, calma aí. Meu Deus! Ai. Cara, chega, chega. Chegando. Bora, moço. Boa, boa, boa. Nossa, velho. Essa explosão é muito massa. É, mano. Ranger. Boa. Go, go, Power Rangers. Eu sou o branco. Ai. Ai, tem um cara aqui. Aonde? Ó, mochininha, mochininha. Boa, boa. Aqui, aqui. Ai, eu tô aqui no lugar errado, droga. Os caras não conseguem matar fácil. Boa. Ai, matei o cara. Epa, boa. Tu vai voltar, tu vai voltar. Ó, teu cara aí na mata. Ela é ele, mano. Boa, brigadinho. Bora. Boa. Mano, tem inimigo. Inimigo se aproximando? Por onde? Tá lá, tá dentro dessa sala aí. Boa. Ih, rapaz. Alas, tá na minha frente da minha amiga. Opa, desculpa. Os caras são nível 20. Ai, não morre não. Ah, caiu. Caiu, volta aí. Caiu. Deixa eu tentar entrar no cover aqui. Tô no cover. Corre, Alman. Corre, Alman. Tipo, eu não quero te reviver. É, tipo isso. Tô me revivendo aqui, relaxa. Se vira. Ó, tem um vindo pela esquerda. Pera aí, deixa eu matar essa essa aqui. Pera aí, deixa eu matar essa essa aqui. Boa. Pô, é essa... Gostei, cara. Essa bolinha minha. Boa lá. Pô, mais, velho. Ai. Vai, moto. Vai. Eita, tem um... Tem um ruchador aí, ó. Já era. Ó, nasceu dentro dos dois lados. Nos dois lados? É, a torreta é o bicho, né? A torreta é o bichão mesmo. Ih, rapaz. Morreu. Ih, hu. Explodiu, hein, fi. Uai, o que aconteceu aqui comigo? Deixa eu ver, cadê você? Apagou minha tela, mano. Tá carregando, tá dando loading. É porque é muito, muito, muito processamento. Nossa, Sassi, você voltou lá pra baixo, velho. Caraca. Ele deu como se eu tivesse morrido, tá ligado? Mas eu não morri. Caraca, hein, bugsoft. Não, aí eu não gostei, não, hein. Ah, vai defender. Será que não morreu? Dá moral, Yubi. Tava defendendo esse tempo todo, moço. Aí não, hein. Tô chegando aí em vocês, vai. Caramba. Cheguei, bora. Aqui. Ó, tem que abrir a porta ali. Ó, tem um negócio pra recarregar aqui, ó. Ah, não, é só a mochila, só. Ah, kit médio, tá bom. Tá bom, tá ótimo, vamos lá. Ó, tem um cara, né. Eco disponível para reprodução nas possibilidades. Ó, tem um eco aqui, ó. Que nojinho. Vixe. Evidência. É aqui, ó, uma evid... Não. Ó, ativar, hein. 3, 2, 1, favor, silêncio. Vai, moço. Aqui, ó. É só um joguinho de sentar o machado no porquinho. Que tal? 10 pontos se acertar no máximo. Aí, não precisa ter medo. Aquele que aguentar mais que o outro vive. E aí, 20 nas cabeças? É uma paradinha bem legal. Ah, depende do quanto a soldar. Simples assim. É só uma competição entre amigos. Tem uma dose na frente de vocês. Agora bebe. Eu me recuso. Que foda! Eu não vou competir com você para sobreviver. Josh, a gente não tem escolha. Além disso, você sempre aguentou beber mais do que eu. Puta merda! Mas que... Mas que porra é essa? Isso é um desentupidor? Ah, é. Eu tenho mal. Poupa minha. Esqueci de falar essa parte. Agora vamos lá. Está na hora da próxima dose. Vamos lá? E aí, mano? É, rapaz. Vamos continuar para cá. Esse foi o eco mais nojento, mais pai que eu já vi. Né? É, então. E aí, eu tenho família. Você acha que eu não tinha uma família? Vai continuar aqui, mas... Você acha que eu nasci na Rikers? Não, 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 não. Eu só... Eu só estou dizendo que não precisa fazer isso. Somos pessoas, beleza? Não apenas símbolos ou uniformes. Bom, então um de vocês sabe finalmente como é que é estar nessa posição. Eu não entendi. De joelho, seu merda! É só isso que você tem que saber, por favor. Nossa, mano. Vamos embora, vai. Vamos lá, caramba. Estou passando direto. Opa, rebaixa de cimento. Vai ter treta, então. Vamos lá, é. Pois é. Esse eco foi lamentável. Venha lá, venha lá. Desfaça-se, desfaça-se. Bora, bora, bora. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Vem. Eu entrei. Nossa. Aqui, ó. Mano, você passou dentro da porta, velho. Para mim, ela fechou bem atrás. Para mim, ela fechou. Depois, você passou igual fantasma. Agente, o refém está sendo batido no telhado. Elimina os inimigos. É, rapaz. Liga o meu monitor para isso. Isso. É com o nome mesmo? No telhado? Aqui. Uh, ó um carinha lá, só de olho, ó. Nível 20, né? Quando quiserem, eu atiro, hein? Tá, então, vou fazer o seguinte. É, agora já... Tacou? Já era. Não, tá lá a minha bomba, tá lá. Eu já fui. Foi. Bora. Vou passar, vou ficar no cover da frente. Vou atirar nos caras só. Ih, rapaz. Vou te proteger aí, Alan. Olha a bomba. Ah. Ufa, velho. Caraca, levei um tiro só. Quase caí. Vixe. Nossa. Ah, tem um roxinho ali, velho. Sabia. Ah, tem um sniper ali. Tem sniper? Tem. Ah, ele que me acertou de novo, velho. Olha isso. É. Ah, tem um sniper ali, velho. Que coisa absurda, hein? Lá, calma. Ah, o granadeiro aqui. Sai fora, rapaz. Ufa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a munição flamejante. E eu vou pegar o sniper. Boa. Sniper. Ele se mostrando, eu pego. Ele tá no prédio, né? Ah, não? Ah, não. Não tá no prédio, não. Boa. Ih, esse sniper gostou de mim, hein? Só em mim, peritinho. Ah, agora eu vou exprimir ele também, ó. Toma. Boa. Tá pegando fogo, moço. Aí, morreu. Nossa, você foi nervoso, hein, pi. É, vamos lá. Vou matar, sai tudo. O sniper não tem vídeo com a gente, não, rapaz. Tá achando o quê? A gente tem que subir aqui, ó. Vem cá. Só tô pegando o item aqui. Ai. Eita, nós. Quase morri, velho. Caraca, eu tiro nesse vídeo. Ah, eu vou jogar uma bolsa aqui. Pode jogar. Eita, não. Boa. Espero que isso não vá pra todos. Ah, fugiu, né? Onde que tá, onde que tá, ô? O moto que eu me to ganho aqui. Vou esperar recuperar um pouquinho de vida. Eu já tô cheio, ó. Ah, agora eu tô vendo. Eita, nós. Vem, moço. Pode vir, rapaz. Morreu. Corre aí, mano. Nossa, o moto tá quase sem vida, mano. Então. Eu vou voltar ali pra pegar um pouquinho dessa... Uma beirada dessa mochila. É. Vocês podem continuar aí, ó. Olha o tanto aí. Tinha que salvar o refém só. Pegaram de jeito. Beret e os gangsters dela estão lá dentro da terra. Levanta logo. Vai lá. Isso aqui é um assalto. Me dá itens. Tá grato. Me dá itens. Me dá essa mochila. E agora? E agora... Ah, tem que assistir a interação. Tem que começar uma piada ainda. É, tem que esperar o cara. Aqui é o Rammus. Eu me juntei à division. Estou ferido. Mas posso lutar. Isso não parece ferido, amigo. Encontra uma posição segura e a gacha. É, acho que ele vai matar nós. É, tá aí. Ixi, a gente tem que proteger ele, vai. Começou. Vamos lá, é. Odeia essas coisas. Começou a tripa. Já tá aqui a granada em cima deles, moço. Quero nem saber. Ai, ai, ai. Ai, monta abaixo. Nossa. Beleza. Toma agora. Já era. Oi, oi, oi. Vamos lá. Ó, tem uma amarelinha ali. Amarelinho, é. Esse aqui vai ser o perigo, hein. Ó, ele tá vindo, hein. Tá vindo. Foi. Granadinha nele. Tá bem. Mete barro, hein. Bate pouco. Ó, vou tacar fogo. Vamo lá, moço. Troquei a munição. Vamo lá. Tá suprimido aí, garão? Tá suprimido aí? Tenta tirar na mochila dele, moço. Tu que tá perto. Tá. Ai, eu tô sem... Tem bomba aí, moço. Ah, a bomba era tua. Era minha, era minha. Ah, tá. Ah, agora já foi. Já era, moço. Muito fácil, muito fácil. Ai, ai. Ah, mochila. Valeu. Vamo lá, falta pouco. Isso, velho. Correu, boa. Boa, boa. Cara, quem tá com essa mochila, muito obrigado. Casarei com você. O louco foi o assassin. Ó, eu tô mirando no sniper da esquerda, hein. Boa. Boa. Toma aí, mano. Suprimido. Nossa. Carê. Boa. 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 O hospital tá entrando em posição pra invadir o salão. Vai querer desbloquear o acesso de manutenção, agente. As plantas do prédio mostram uma sala de controle e de segurança no subsolo. É rapaz, tem item aqui Tem item aqui, ó Tá, vou pegar aqui Peguei uma treta aqui, velho Peguei uma metralhadorazinha, mas é Mais ou menos Peguei um MP4 policial que eu acho que é o curto Peguei um coldre, mais ou menos Vou continuar com essa, galera Acho que sniper eu vou deixar com assassino Aí E aí, cadê? Aqui na escada, mano Ah, elevadorzinho É elevador Vai, 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 ela, vai Nossa, chegou tarde Vai ter que chamar Pior que a gente vai ter que voltar, eu acho Caraca Só por causa disso também vou jogar uma granada aí Não, 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 não vou precisar voltar não, velho Fiquei Rapaz, chama o elevador, monta Eu vou pular o elevador Droga Não adiantou nada Aí, ele tá aqui, ó Ah, louco, eu tava bebendo água É pouco Vai lá Vai lá, fei, dá o feidinho Então, pra mim, ainda tá preto Aí Ah, my God Vamos, já apertei o botão, porque tu não fecha Aperta aí, moço, isso Eita, velho Pois é muito teu amigo, dá Só descontou, né, a salsa Mas é lógico, né, moço Só descontou Tem mais uma ainda pra te contar Hã? Verdade Cara, eu sempre... Aí, ó, eu sempre vou pro lugar errado Vai Vamos lá, Marcos Vou tentar pra rebastecer aqui Se precisarem Ah, é verdade Deixa eu arrebastecer, vamos lá Ih, os caras lá no fundo, hein Ih, rapaz É, só me falar que eu já mando uma bomba lá Peraí, peraí, peraí Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Eu vou jogar a torreta Taca Manda ver Foi Vem Opa Ih, o Cleo entrou aqui, moço Ih, rapaz É inscrito Ó, aí, Clausão Tamo junto, velho Bora, moço Vai ver o 30 Vai pesar a mochila dele, hein Ih, rapaz Vou matar aí depois Né Vou roubar os itens mesmo Ó, lá direito, lá direito Ih, rapaz Direito, direito, corre Hum, ali Ô, louco É o cara aqui, velho Ah, é o ruxador Cai, droga Você é louco, Cachoeira Calma, calma Tô com mochilinha aqui Tô com mochilinha aqui Boa Cara, eu já falei que eu amo minha torreta Tipo, ela me protege de cada coisa, louco Valeu Bora, moço Ai, meu Deus Caraca, tá pesado aqui agora, hein Eles tão vindo pela esquerda, hein, também É, eu tô bem com o flanco direito aqui Esquerda, galera Beleza, eu tive que dar uma recuada Que tá difícil, né Beleza E eles deram a volta na gente Corre, 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 corre Vai cair Ah, eu caí também Calma, galera Mochila, mochila Eu vou ter que correr, senão eu vou morrer Ih, eu caí Eu vou voltar em 30 segundos, moço Nossa, eu já era também 30 segundos Ih, eu caí também 30 segundos Todo mundo caiu? Nossa, caiu Ah, o Cleo tá no jogo ainda Por isso Nossa O Cleo tem que Ô, Alan, expulsa o Cleo do grupo Pra Como que expulsa? É que tu que tá como host Vai start a equipe Vai no nome dele Vai tá, deixa ele aí, mano Não, porque senão vai ficar aqui Mó tempão se a gente ficar morrendo Ah, ele voltou aqui, ó Ah, voltou? Beleza É, não, tranquilo Ah, mas já deu o tempo É, já foi Já deu os 30 segundos, tá ligado? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Será que a gente vai voltar lá atrás agora? Se o Cleo estiver na equipe A gente vai continuar da onde parou É, tá aqui, mas Vixe Mano, que nível que eles estão? Vocês notaram quando morreram? Não aparece Não apareceu Eita Boa Tá aqui a bombinha, hein Nossa, olha o tanto, véi Mano Nossa, os tiros não estão nem arranhando, velho Eu morri Deixa eu ir pra aí, Alan Calma aí Ah, o Cleo estava me revendo O Cleo me reviu Boa, Cleo Valeu, moço Boa, boa Bora, bora Bora Ah, fugiu Malandrão Eu seguei o cara, bora Qual cara? Vê se der aí mesmo que o mundo está atirando Oxe Nossa, o tiro está Vou segar de novo Vou segar de novo Sutei mochila, moço Está quase morto Não, chegou nada Foi tudo uma ilusão Boa Valeceu Tem um na direita É na direita? Radar está indicando, pelo menos Acho que vamos chegar pela direita Ah, vai abrir essa porta daqui, certeza Cadê a mochilinha? Acho que é em outro andar, hein Vocês vão lá Cara, ficou item pra trás aqui Deixa eu pegar Boa Estou indo aqui Estou indo Estou no quarto do elevador, não Vamos logo, moço Olha, tem uma mochila aqui, olha Aonde? Aqui onde eu estou Não tem nada Munição Tudo certo Meus esquadrões estão se posicionando Eles vão invadir o salão principal ao seu sinal Eita Beleza Abra a porta Abriu, vai Bora Vamos lá Área sem renascimento, hein Ih, rapaz, agora deu ruim Pessa uma hora pra ativar a bomba, monta Chefão de novo, mano Bora lá Eu entrei sem querer Não volta Que isso, velho Mano, quem que essa perua tá falando aí? Ih, rapaz Olha lá Vai, vai, vai Ih, nossa Nossa, um tiro Um tiro Vou tentar voltar aqui Aí, voltei também Boa, voltei Caramba, velho Eu acho melhor voltar aí, ô Bombinha, vai Bombinha, eu escolho você, tá ligado? Vou esperar o momento certo aqui, velho Sim O da direita tá morrendo ali, né? Tá indo, é O da direita tá indo Mano, tem que ser um tiro, velho Nossa Ô, e o loucão ali na frente, ali, velho Ele tá nível 30, deixa ele, moço Ah, não, é a equipe, a outra equipe, né? Hum, pô, caiu Calma, calma, ó a mochila Mochila tá aí, mochila tá aí Opa, opa, caí também Deixa eu chegar perto da mochila Chega na mochila, já era É só esperar aqui? É, né? Uhum É Boa Vou descontar essa granada, senhor Bora, senhor Ai, caraca Tô tentando atacar só de longinho aqui Mas tá complicado, moço Nossa, minha arma Tá quase sem vida, morreu Um morreu Nossa, morreu? Um morreu Ah, o outro é sniper Cara, é impressão minha ou o nível da galera toda aumentou? Eu acho que não Ah, eu caí, monta Calma, eu vou chegar mais pro cover Vem me reviver aqui Dá cover? Vem pra cá, vem pra cá Pra cá, pra dentro, isso Boa Tá, a gente vem naquele laer lá Laer, é Nossa, véi, não tem condição Os caras são muito porradeiros, véi É, mano Ó, ó, o Cleo dando a volta por trás ali Será que o nível da galera aumentou porque o Cleo entrou? Pode ser Eu acho que deu uma equilibrada É, porque ele é nível 30, né? Aham Mano, eu tô até com medo de fazer qualquer coisa Se eu levantar a cabeça que eu morro Calma, calma, calma Ó, o cara tá vindo aqui Ah, é a mina, véi É, é a mulher A mina que é uma porradeira Mulher Ela tá com nossa granada, eu acho, mano Ó, mete bala Mete bala nela Vai, vai, vai Granada, granada Boa Pegando fogo Ixi É bom, não é, pia? É, pia Vamos lá Ai, cai E o que eu fui fazer, véi? Calma aí Ih, fui revido Fui revido Corre Ai, droga Caraca Vou te reviver aqui, monta Bora Mochilinha Boa, revivi, revivi Boa A menininha tá atrás aí, véi Ah, ataquei na gente Ai Ah, não, mas na gente não faz diferença não Ah, de novo eu caí, véi Vai em frente, cuzão Tá difícil ficar de pé agora, hein Boa Vai, tá cega, tá cega, tá cega Ó, boa, agora vai Morreu, morreu, morreu Morreu, mas tem os outros ali agora Vai Tá nada Mano Nossa, véi Velho, oito mil de dano Oito mil de dano da minha sniper Não tá tirando nem o fio do cara É o sniper ali em cima Eu vou chegar aí, monta, calma Oh, valeu Tá, já soltaram, boa Cadê o sniper? Ah, morreu já? Tava na esquerda, não, morreu não Não, o cara tá matando todo mundo Ah, eu peguei Vou pegar o loot aqui, ó O itemzinho Boa Ah, não é sniper não Não, não Ele vai subir aqui de novo Ou não, né Ih, acabou a munição Só tenho munição de rifle agora Mas, uai, por quê? Tentar dar a volta nele Porque eu tô gastando que nem maluco Não mata Ó, vem, vem Nossa Deu nem tempo de brincar aqui Uou Deu certo, hein Bela, time Bela Cleo, né Bela Cleo, exatamente Não acho que derrotamos ele A leve é dezessete Um, dezoito Ah, não tem Droga É isso aí Preciso do meu pessoal vivo e lá fora lutando pela cidade Deus sabe que a gente não pode perder mais ninguém Fico te devendo a gente Foi bem pra caramba Beleza Beleza Isso aí, mano Vamos descer aqui Ver se tem algum item Ó, tem reabastecimento Mas não quero Eu tô catando os itens aqui, mano Vou lá pra fora Tô aqui fora Acho que eu já peguei, hein Vamos lá Tô junto com o Alan Bora lá Hum Que ciúminho Hum Olha esse ontem Ah, tô com o Cleo Chupa Tô chegando aí Bora Beleza, galera Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Dead Vision O Mr. Cleo aqui entrou no... O Sr. Cleo entrou aqui no meio, né, rapaz Mas tá tranquilo Ele ajudou a gente no final das contas Alan, você te peça aí da galera Isso aí, pessoal A gente se vê na próxima Valeu, Assassin Valeu, moço Monta Ui Então é isso aí, galera Valeu O canal de todo mundo tá na descrição Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Valeu E fui